Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas Almeida e sejam bem-vindos a mais um vídeo e a gente vai comentar um pouco sobre o iPhone 11. Será que esse iPhone vale a pena? É um dos que mais vale a pena? Porque é um dos mais baratos, foi lançado por 650 dólares contra o iPhone 11 e o 11 Pro, quer dizer, o 11 Pro e o 11 Pro Max, que foram a partir de mil dólares, quase o dobro do preço. E aqui no Brasil ele está custando aí na faixa de hoje, quando ele chegou realmente, um aparelho novo, está na faixa aí dos 4 mil reais, assim, dependendo de quanto você está vendo esse vídeo, confere o link aí na descrição para ver quanto esse smartphone está custando. Gui, essa parte você deixa aqui, depois eu vou cortar. Se você quiser comprar o seu iPhone 11, você pode comprar lá na SpeedCell 97, que foi onde eu peguei o meu. Deixa essa parte aqui. Bom, e aí? Mesmo ele sendo mais barato, ele é ruim, ele tem muita diferença do 11 Pro? Bom, eu já fiz esse vídeo aqui no canal e assim, ele é um dos que vale muito a pena. Essa cor que eu tenho é o branco, é uma das cores mais discretas, ele tem outras cores também, que eu acho bem bonito, então vale a pena você dar uma conferida. E essa versão que eu tenho é 64 GB de memória, você pode pegar a partir de 64 até 512, então tem memória de sobra para você escolher. Ele é tentado apenas para um chip, você não pode colocar mais de um chip, nem um cartão de memória, isso é em todos os iPhones, eu não sei se em algum lugar saiu iPhone dual chip e tudo mais. O que eu gosto bastante é essa chavinha aqui que você pode colocar no modo silencioso ou com som. Então eu uso bastante isso daqui, eu acho que aparelhos Android deviam vir mais com isso, é poucos, eu acho que é bem poucos mesmo que tem esse tipo de chavinha para você colocar no modo silencioso ou não. É bem mais fácil do que você segurar o volume para baixo, mudar, enfim, é bem mais prático e eu uso bastante. Ele tem o carregamento sem fio também, que, meu, smartphone para mim eu uso muito carregamento sem fio, independente de ser iPhone, Android e tudo mais, eu tenho a base ali na minha mesa, onde eu fico trabalhando, no computador e tudo mais, se eu sento ali, coloco para carregar, vou dormir, do lado da cama, coloco ali para carregar. Então, é bem necessário você ficar andando com cabo e tudo mais, só uso isso. Hoje eu tenho até uma Powerbank que carrega sem fio, então só coloco o celular ali em cima e tudo mais. É claro, uma Powerbank com fio é bem mais prática do que você ficar ali, deixar aí em cima o celular, fica inutilizado. Ele não tem entrada para o fone de ouvido, assim como as gerações passadas, vem seguindo a tendência para você ter que comprar um fone via Bluetooth, ou de preferências, o fone da Apple, que custa muito, muito caro. Vamos falar agora da tela dele. Ele tem uma tela de 6.1 polegadas, assim é uma tela IPS, aquela famosa tela de retina. É uma tela boa, poderia ser uma tela OLED como a sua versão mais top, o iPhone 11 Pro, que economizaria mais bateria e tudo mais, mas não é o que a gente tem aqui. É uma tela boa, mesmo assim, porém poderia ser uma OLED para economizar mais bateria, enfim, tem uma qualidade ainda melhor. Eu achei as bordas um pouco grandes, comparado ao 11 Pro, ao XS também, tem uma borda um pouco maior, porém tem uma tela ainda maior do que as versões normais. Outra coisa, o novo processador, ele tem o chip A13 Bionic da Apple, 4 GB de RAM. É o suficiente para rodar tudo e é um dos processadores mais poderosos que tem hoje no mercado. Acredite se quiser, isso daqui vai rodar tudo tranquilamente, sem travamentos, por conta do dispositivo. Pode ser que dê erro em alguma coisa, mas por conta de algum aplicativo, incompatibilidade e tudo mais. Mas, meu, eu jogo nisso aqui sem esquentar a cabeça, você pode encher de aplicativo, não precisa fechar nada, que vai ser um smartphone muito, muito rápido. Você não vai ter dor de cabeça quanto a isso. Processador, desempenho, excelente. A Apple está de parabéns. A gente tem um Android, o iOS 13, né? Eu ia falar Android, ó. Hoje nele. Já tem tema escuro, tem tudo o que a gente precisa aqui, e com certeza a Apple vai atualizar por muito, muito tempo. Se você pensa em comprar um aparelho desse, é um aparelho que você vai comprar e você pode ficar bons, uns bons anos com ele, sem precisar trocar, porque ele vai te atender por muito, muito tempo. Ele tem câmeras muito boas, são duas câmeras de 2 megapixels, porém uma câmera normal e a outra é uma câmera grande-angular. Ele também tem o modo noturno, porém o modo noturno só ativa no escuro, ele tem que estar sentindo que está escuro. Se estiver claro, ele não funciona. É um modo noturno que você não escolhe quando você usa. Você escolhe, você usa somente quando está realmente escuro, aí ele aparece para você, e aí você tem alguns segundos e tudo mais, e aí ele vai melhorar a foto e aplicar para você o modo noturno. Ele tem NFC também, para quem usa, eu gosto bastante, eu cadastro o cartão aqui, aí você vai pagar as coisas, nem precisa andar com carteira, você vai na padaria ali e fala, você tem que levar carteira, não, você leva só o celular e não pagou com o celular, às vezes você sai, vou correr, eu fiz alguma coisa, vou levar só o celular, você não precisa ficar andando com um monte de cartão, um monte de coisa. É bem prático, eu gosto bastante, às vezes eu usava o relógio para pagar as coisas também, essa gargajada, para pagar as coisas também. Câmeras, como eu falei, excelentes, para quem produz conteúdos, gosta de tirar foto, filmar e tudo mais, às vezes trabalha com o celular, excelente, tem uma captação de áudio incrível, tem um microfone aqui atrás também, tem câmeras excelentes para filmar, grava em 4K, até com a câmera frontal, eu uso muito, meu, gravação de vídeo para mim é 4K, até que 64GB de memória para mim, às vezes não dá, tem que ficar pagando, porque muitos dos vídeos que eu gravo aqui no canal, às vezes alguma câmera de cima, algum take, alguma coisa, eu faço com o próprio celular, estou na rua e tudo mais, mas, meu, eu tiro o iPhone do bolso e faço, porque tem uma estabilização excelente, tem um foco muito, muito rápido, que me atende perfeitamente. Então, para esse tipo de pessoa que trabalha com o celular, por isso que o pessoal escolhe iPhone, realmente tem uma qualidade diferente dos Android, que eu não achei nada compatível ainda. Claro, tem Androids excelentes também, eu uso bastante, não estou sempre com o iPhone também, estou testando vários aparelhos, mas é isso, tem outras cores, particularmente quando eu peguei esse aparelho, eu achei meio feio, meio grandão, meio ogrão, mas enfim, a logo da Apple ficou centralizado agora, depois você vai acostumando, vai, está aceitável, mas eu ainda acho mais bonito a versão, o XR é bonito também, esse daqui até que é bonito, mas outras cores são melhores do que o branco, eu não sei porque eu peguei o branco também. Então, é isso, é basicamente isso que eu estou achando do iPhone, como foi usar ele durante esse tempo, desde quando lançou já estou mais ou menos com ele, umas duas semanas depois que lançou já estou com ele aqui, já trouxe vídeo para vocês aqui no canal também, vários comparativos, é isso. Se você se interessar pelo iPhone 11, tem link aí na descrição, a bateria é de 3.110 mAh, para ser exato, uma bateria que está durando o dia todo, se eu não me engano falam que ele dura uma hora a mais que o XR, porém eu não testei o XR para saber, mas eu consigo passar o dia todo, não é igual um smartphone Android que tem 4 mAh que você passa um dia tranquilo, mas dá, está aguentando passar o dia todo, ele não tem network digital nem nada, tem o Face ID, mas o Face ID está melhorado, meio que o celular está aqui, ele já desbloqueou, eu não precisei virar exatamente para o meu rosto, meio que ele assim, ele já consegue me pegar, já está desbloqueado, eu não preciso simplesmente olhar direto para ele e tudo mais, então está mais fácil, às vezes você está ali na mesa do celular, eu virei um pouquinho e ele já desbloqueou, então isso está legal, está melhorado também, eu senti essa diferença, porque eu testei o X, XS e tudo mais, é isso, quem gostou do vídeo, esquece o seu like e se inscreve no canal, você já sabe bastante do iPhone 11 por esse vídeo, então se você está querendo comprar um, saiba do que ele tem, o que ele não tem, basicamente o que ele não tem.